Olá, galerinha do youtuber! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia, mãe da Isabela do canal da Bela e hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos de Fidestóis. Hoje a gente vai fazer esses Fidestóis aqui que vocês estão vendo aqui em cima, certo? E para isso a gente vai utilizar o EVA, uma cola artesanal, tesoura e uma chapinha pra deixar o EVA mais moleado. E vocês, crianças, será que for fazer em casa a mamãe tem que mexer na chapinha, tá? Nos outros já podem mexer, tá certo? Mas lembrando sempre com a supervisão do adulto. Vamos lá? Eu vou virar a câmera para baixo e vocês vão acompanhar, vão ver somente em minhas mãos, tá certo? Primeiro tem que começar pela ervilha. Eu tenho esse molde aqui que eu tirei pela internet, tenho esse molde aqui e vou desenhar em cima desse EVA. Vou cortar um pedaço assim e a gente vai fazer assim. E aqui em cima, gente, a gente vai colocar assim o molde. Vamos deixar aqui bem no cantinho porque eu não quero cortar aqui embaixo. E aqui vocês vão marcando e vai ficar assim. Dá pra vocês verem? Duas abinhas porque tem duas abinhas. E aqui está a nossa ervilha cortadinha. Agora vem o grande truque. Vamos usar essas pérolasinhas pra marcar a ervilha. Pra isso, vamos usar a chapinha e precisa de ajuda de um adulto. E vai ficar assim, ó. Tá bem parecida já, né? Com a nossa ervilha. E pra não deixar as ervilhas com cara de ervilha, essas bolinhas são branquinhas. Que eu não encontrei ela da cor verde. Eu vou colocar esses balões, gente. Esses minis balõezinhos pequenininhos dentro da ervilha, dentro da bolinha. Vejam só. E assim fica as bolinhas, gente. No balãozinho, ó. Fica tudo verdinho. Igual a ervilha, ó. Essas bolinhas aqui dentro desses minis balões que tem de várias cores, ó. Pronto, gente. Eu tirei essa tirinha aqui de emborrachado EVA. E amarrei os balões, né, como vocês estão vendo aí, ó. Os balões estão todos amarrados nessa tirinha de emborrachado EVA. Que eu vou colar ele aqui dentro. O EVA. Que vai até aqui em cima, ó. Vai ficar tudo coladinho. E as ervilhas vão ficar aqui dentro. Eu vou usar essa cola aqui, ó. Cola artesanal para colar. Primeiro eu vou passar aqui de lado. Já secou essa partezinha, ó. Aí agora a gente vai colocar mais cola. Para grudar os dois. Que os dois estão bem amarradinhos aqui dentro para não sair. Pronto. E assim ficou a nossa ervilhinha. A gente foi de seca, ó. Tá vendo? Ó. Gente, vou usar a canetinha que ela vai fixar melhor. E assim ficou a nossa ervilha. Ó. Ó, ó. Ficou linda. Agora vamos fazer o ameduin. Para o ameduin vamos precisar de EVA marrom. Deixa eu me cortar aqui o pedacinho. Esse aqui é o moldezinho que eu fiz também do ameduin. Gente, e assim ele vai ficar. Agora eu vou esquentar ele na chapinha. E vou pegar as bolinhas. Que é para fazer o ameduin. E assim ficou o ameduin. Vamos cobrir também essas duas bolinhas desses de vermelho. Olha como elas ficaram. Tá parecendo laranja, mas é vermelho, tá? Agora vamos fazer o mesmo processo do... Da ervilha. Vamos passar a cola. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Nessa tirinha. Vamos amarrar. Fica assim, ó. Colando assim, ó. Coloca aqui na rebeira de dentro. Já passei a cola. Viu? E aqui ele vai fazer o mesmo. E assim está o ameduin. Ele é vermelho. Vocês estão vendo aí a cor laranja. Mas é vermelho. Ó. Ficou bem coladinho. Ó. Ó. E agora vamos fazer o desenho do olhinho também com o ameduin, né? E assim ficou o ameduin, gente. Ó. Olha só que lindo ele ficou. Deixa a câmera focar bem. Ó. Deixa eu botar pra vocês. Ó. Ó. Agora a gente vai fazer a banana. E para a banana vamos precisar de uma... De um pedaço de EVA amarelo. E aqui está o molde da banana. Aqui assim. Dá pra com cola no dedo. Ó. Gente, e assim vai ficar a banana. Agora é só cortar. E assim ficou a banana. Vamos dar uma cozinha a essa banana. Vou pegar o verde. O verde mais escurinho. E dar uma... Descelada aqui. E a gente vai utilizar balões amarelos. Vamos ver aqui os balões que eu tenho amarelo. Esse. E para fazer essa banana, gente, a gente vai utilizar a água. Vou pegar essa seringa. Pronto. Assim vai ficar. Os balãozinhos. Com água. O mesmo tamanhinho. Vamos passar cola aqui. Os nossos balãozinhos estão cheios com água. Vamos tentar colar. A nossa bananinha. Vai ficar um fidecetói muito bonito. E bem divertido também. Vamos pegar um pedaço do amarelo. Já colocando para colar. Então, vou colocar com muito cuidado. E assim ficou a nossa bananinha. Ó. Vamos fazer um olhinho neles também. E assim está pronta a nossa bananinha. Olha só, gente. Que linda. Todas as duas estão felizes da vida. Linda. Vocês gostaram? Eu amei a bananinha. Gente, ficou muito linda. Muito fofa mesmo. E aqui estão feitos os nossos três fidecetói. O ameduin. Primeiro foi a ervilha. Olha lá aqui. Ó. A minha ervilha. Segundo foi o ameduin. Ó. E por último foi a bananinha. Olha aí, gente. Bem parecida, né? Essa é a ervilha verdadeira. Ó. Que eu tenho. E essa é minha ervilha caseira. Esse é meu ameduin. A ameduin, ó. E essa é minha bananinha. Amei. E aí, galerinha. Vocês gostaram desses novos fidecetóis que eu fiz junto com vocês? Eu espero que sim. E que vocês façam também na casa de vocês. Ela é bem simplesinho. E bem fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. De deixar o like. E de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Tá certo? Ficou super lindo. E merece bastante like esse vídeo. Tá certo?